Olá pessoal, bem vindos ao canal mais uma vez Hoje vou falar de uma coisa aqui que talvez muitas pessoas não queiram ouvir Mas como estamos falando a verdade aqui, vamos mandar a real, vamos falar a verdade aqui hoje E eu quero dizer aqui dos 6 motivos por que você talvez não deve trabalhar com programação Se você talvez já passou por algum desses aqui, deixa aí nos comentários e vamos aí sofrer juntos Bom, o primeiro aqui é tipo, você vai lidar com situações que vão testar a sua capacidade de manter a sua sanidade Porque assim, vai ter muitas situações, muitos dias que você vai simplesmente ficar agarrado, vai parar num problema E não vai conseguir avançar, você vai batalhar, vai pesquisar pra caramba, vai entrar no Stack Overflow Vai pesquisar muito no Google e simplesmente não vai achar uma solução E você vai ficar batalhando aquilo e sua cabeça vai doer E isso é bem comum, né, acontecer, tipo, talvez não, claro que não todo dia, né Mas isso acontece com muita frequência e isso, cara, te dá uma dor de cabeça maluca E já vi muita gente ficar bem insana por causa disso Então cuidado na hora que você achar um problema, se você não tá conseguindo resolver ele Não fica nele uma hora inteira, não fique duas, três horas Pare, vai fazer outra coisa e depois volta, cara Porque não tem nada pior que você perder cabelos aí E perder dias e noites aí de sono porque você não consegue resolver um problema O dois É um bug que você encontra no código Mas, tipo, alguém encontra na verdade um bug no código E simplesmente ninguém consegue descobrir o que que tá causando aquele bug ali Você tem um bug que, sei lá, não tá deixando o usuário entrar dados num formulário E você já viu as validações, já viu ali o client-side, o back-end E tá tudo ok E de alguma forma ainda tá dando o erro e você não consegue reproduzir E você fica lá loucamente tentando reproduzir o erro e não consegue E isso vai horas, vai horas e horas e nada de você conseguir fazer Ah, e tem a terceira aqui Que é você tem que entregar as coisas no prazo Só que tem um detalhe O prazo é hoje Então, assim, acontece pra caramba as pessoas falarem que você tem que entregar no prazo Só que a verdade é que ninguém sabe qual é o prazo real que você tem que entregar, né São várias estimativas que são feitas Às vezes são feitas estimativas muito baixas As pessoas talvez não sabem o que estão fazendo Ou elas têm boas intenções Mas é simplesmente impossível prever, né Um prazo aí de desenvolvimento Então elas prevem muito abaixo do que é o necessário E você acaba tendo que se matar aí pra conseguir entregar E aí que vem várias horas extras aí que você acaba tendo que fazer Se você não souber botar o pé no chão e falar que não vai fazer Se não foi a culpa sua ali no caso de ter que fazer todo aquele trabalho extra Quatro é você trabalhar com código totalmente zoado Código legado de outro desenvolvedor Cara, isso é horrível Você pegar e ter que ver aquele código ali todo bagunçado Sem nenhuma lógica Sem nenhum padrão Sem nenhum tipo de incline code De boas práticas Nada, o cara só pegou e começou a digitar Isso aqui vai fazer aqui Isso aqui vai fazer isso aqui E aí ele jogou aquilo ali E agora você tem o maravilhoso trabalho de tentar consertar Essa grande merda que você tá vendo ali Que é o código zoado e sem padrão Então por isso que eu sempre digo Cara, estude os padrões E estude as boas práticas Pra que você não seja este cara O cinco É o paralelismo O paralelismo é o clássico da programação Você tá ali desenvolvendo uma feature Desenvolvendo Desenvolvendo Uma funcionalidade nova E aí você tá lá bem Desenvolvendo o raciocínio Conseguindo fazer Tá, vou ligar isso aqui com isso aqui Essa aqui vai Vai ser a função Que vai chamar Esse outro método E aí você chega Aí chega o seu Superior Seu analista Quem seja Cara Parou de funcionar o negócio tal Resolve pra mim Isso é a pior coisa que tem Você tá desenvolvendo o raciocínio E chega alguém e te interrompe Pra que você Simplesmente para o que você tá fazendo E comece a fazer outra coisa No mesmo tempo Isso aí Totalmente Quebra totalmente o seu raciocínio E você não consegue desenvolver Bem fazendo dessa forma E seis Claro Talvez o mais O mais frequente É a necessidade de atualizações Frequentes Constantes Todo dia sai um framework Parece que os caras Ficam lá trabalhando o dia inteiro Criando o framework do javascript Porque todo dia Toda semana Todo mês Você tem um lançamento novo De alguma biblioteca De algum framework do javascript Então assim Você tem que estar sempre Estando em atualização E foi até por isso Que eu criei Eu vou deixar aqui na descrição Pra que você possa fazer essa descrição Receber os dez passos Pra aprender qualquer coisa Que é inclusive o que eu uso Pra poder aprender Quando eu quero aprender algo novo Que me ajudou bastante Tem me ajudado demais Pra mim não ficar desautorizado Nesse mercado Que atualiza todo dia Tá Então aí Esses são os motivos Se você já passou por alguma coisa Ou alguma parecida Ou diferente Deixe aí nos comentários Pra gente poder Sofrer junto Tá certo Então é isso aí Se você gostou desse vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações Nós vamos nos ver Nos próximos vídeos Tchau 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 Tchau